Música Olá internautas e amigos da Xtreme RPG Eu sou o JJ e convido vocês para participar dessa emocionante aventura que a gente está no inferno É isso aí Os personagens que estão vendo aqui no banner, o George, o Haragon, o Long, o Lois e o Uberon Eles morreram em suas aventuras, cada um teve suas aventuras e acabou morrendo E suas energias espirituais, suas almas, seus keys, seus pontos vitais Foram comprados por uma criatura Ela negociou com outra entidade, com uma entidade no plano de Forgot Helmas E comprou essas almas para ele Ele acabou fazendo um ritual aí no meio de outras aventuras Que eu não posso relatar todos os detalhes agora E acabou fazendo um sacrifício de mais de 10.746 almas Isso aí Da cidade de Xair que foi destruída Tem toda uma história bem legal que eu convido vocês a acompanhar Mas o mais importante para vocês entenderem a aventura de hoje Eles estavam presos numa masmorra, eles acabaram conseguindo escapar E num lance de sorte, eles acabaram descobrindo uma passagem secreta Isso, isso mesmo Uma passagem secreta E enfrentaram alguns desafios de armadilhas mortais ali Conseguiram sobreviver também E agora eles se encontram em uma sala de tesouro Com um Dracolish enorme E cada jogador está entrando individualmente na sala Eles estão com uma filha indiana E o primeiro personagem, eu convido vocês a verem o background dele Que é o Lois Que é o personagem desse guerreiro O destino dele, tem que assistir a aventura para saber Eu não posso relatar aqui porque o jogador Long está me ouvindo aqui Que é o segundo que está entrando na sala E o que o jogador tem que entender é que a gente está numa situação Que os jogadores tem que agir por si Tem que pensar no seu próprio umbigo Porque se ficar pensando em todos os outros Ele vai responder isso no futuro de alguma maneira Porque aqui não é o céu, aqui é o inferno Tá na escuta aí, Long? Opa, beleza? Long, antes de mais nada aqui, me explica aí O que o teu personagem passa na cabeça O personagem do Long Shee, ele é da raça Feral É um monge O que passa na cabeça dele Toda essa situação que ele enfrentou até agora Com os companheiros ali E estão subindo da escada Passaram por aquelas armadilhas Sobreviveram por muita sorte também O Lois entrou no... Você vê quando o Lois estão subindo da escada Da masmorra ali, da passagem da armadilha O Lois já entra na porta, fica tudo escuro Você olha para os seus companheiros e Vai logo em seguida Antes de revelar o que está acontecendo ali no mapa O que que passa na tua cabeça, assim Você tem uns 3, 4 segundos naquela sala de escuridão Antes de entrar na sala com o Dragolish Eu queria que você passasse para nós aí Esse pensamento que você tem Eu vi o Dragolish nessa sala? Sim, isso sim Você entra e já vai em 40 contra o Dragolish Mas eu quero saber o que o teu personagem está pensando Referente aos eventos anteriores, né? Ah, sim, né? Pensando... Confusão, né? Na verdade, né? Porque você acorda no meio do nada Pelado E você está aqui Você está com uma corrente pelada Com pedrinhas, eu acho, né? Eu não sou até as pedrinhas tudo Não compensa, né? Só uma corrente no braço mesmo É, confusão mesmo, né? Agora que falaram que ele está no limbo E, enfim, ele está tentando entender Onde ele está Para poder tentar sair Basicamente é isso Mas o que que ele descobriu até agora? Vocês encontraram o demônio? Conversou com ele? Passou várias pistas aí? Não quiseram fazer uma aliança com ele? Fizeram outras escolhas diferentes? O que que ele não... O que que ele achou dessa situação? É confuso É arriscado Perigoso E se questionando Sobre Quem vendeu a alma dele, né? Se foi a divindade que ele reza Ou se Aconteceu algo entre Entre o caminho dele Para o Entre aspas, céu E Ou Foram os próprios deuses Você fala sobre o demônio, né? Até aonde ele chegou, né? É, porque foi vendida a alma dele, né? Quem vendeu Entendeu? Detalhe Tem uma observação interessante Demônios Teoricamente Não tem alma Se eles morrem Eles não Eles não vão pro céu Nem inferno Mas no caso aqui Eles tem as energias, né? Energia Energia Da criatura E foi essa a negociação Que chegaram aqui Mesmo porque No caso do demônio É outra história Que eu não posso explicar Porque vocês não Não foram a fundo com o demônio Para descobrir Como é que ele foi parar no limbo Mas o que a gente não entende É que o teu personagem Está confuso Ele está com medo Ele acha que pode sobreviver Porque Ele estando no limbo ou não Ele sabe que está no caminho do inferno, né? Para ele o limbo e o inferno São lugares diferentes Então ele ainda acha Que não está no inferno Ele está no limbo É uma espécie de lugar Caótico e neutro Perfeito Então vamos para a aventura Desejo boa sorte para você Praga Beleza, valeu Deixa eu só sonar a musiquinha aqui Que De terror Terror não Porra, pode mistério, porra Heavy mystery, hein? Na musiquinha Ele estava com uma muito boa ontem Com o Anderson O Anderson acordou o dragão, velho Pô, tem que bater Como é que é a mecânica? É muito complexa? Eu não posso dizer nada Eu vou narrar para você a situação, né? Só deixa eu colocar a música aqui Não, não se preocupe Você não vai Cair no Esquecimento Jogar Jogar as cegas Só deixa eu acionar a música aqui Acho que era essa que a gente estava usando ontem Meu Deus Meu Deus Todos os lugares legais para ir Se encontram os acolites Boa Long, eu estou com você no mapa O pessoal está vendo o mapa Tu está entrando Na hora que tu entra no mapa Tu vê Lá em cima Deixa eu pegar a imagem Você só está vendo Você só está vendo Só esse mapa, né? Sim Para quem está vendo o vídeo Já sabe onde é que está O Lois Ele está ardendo Num caldeirão do inferno Fala demais o personagem Shen Quando tu está entrando na sala Tu percebe de longe As costas do Lois Lá no outro lado Que você só vê O personagem dele Entrar na escuridão Na outra porta E sumir Só que tu percebe Nessa hora A sala cheia de tesouros Tanto que vocês escolheram Você escolheu ali Oito tesouros Todos os personagens Poderam escolher esses tesouros aí Para 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 ajudar na mecânica Na hora que estivesse jogando, né? Sim, sim Tipo São os tesouros Os tesouros que você primeiro viu Que você vai poder Interagir caso Aconteça uma situação Que você vai decidir, né? E o mais importante O dragão não está dormindo Long Ele não está dormindo Você vê que ele está em pé Tanto que Nessa situação ele está em pé E ele não está olhando para você, cara Ele está olhando A hora que você entra na sala Ele está olhando para o Lois E é aí que eu começo a aventura Quando eu vou reajustar a música aqui E eu quero saber E eu quero saber a tua ação, cara O que que tu vai fazer Esse é o primeiro round Você tem a segunda iniciativa da aventura, né? E quer dizer que você tem 80% de chance de sobreviver ainda E diz para mim O que que tu vai fazer? A ação é livre aí Você pode interagir Lembrando que você pediu uma skill Uma skill é uma rodada É uma ação completa Estamos na regra original, né? Confiado aqui Deixa eu diminuir o teu O teu áudio está muito bom Vou diminuir só um pouquinho Beleza Boa E diz para mim, Long A cena que eu posso escrever para você Assim, é o dragão Ele mede aí 3 andares Na faixa 2 andares e meia 3 andares e meia De altura Você vê a sala de tesouro Lotada de tesouros ali Vários Vários itens mágicos ali Joga o D8 aí Para eu poder te ajudar, Lois Deixa eu, Long Deixa eu até abrir a página do Face lá Que tem Tem um D8 Joga um D8 aí Esse D8 é a ordem do tesouro Que você vai enxergar primeiro, cara Tirei 4 Eu estou tentando abrir o teu Facebook lá Para saber qual foi o tesouro Que você colocou como item número 4 Eu apaguei o bloco de notas Que eu escrevi Eu tenho aqui Eu estou abrindo lá Dá uns 5 segundos aqui Tranquilo Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa Eu não vou achar agora Mas nessa situação O que você vê É isso A primeira coisa Que você enxerga É esse tesouro Que eu já vou te passar O item aí Deixa eu ver se eu não apaguei o bloco de notas Eu vou pedir 5 minutinhos que eu já entro, tá? Enquanto você vai vendo aí Deixa eu ver se eu acho que é a lista Pode ajudar Adiantar o rolê Realmente eu apaguei Então eu vou te dar o tempo de não apaguei Eu estou com a ver, né? É um o tempo de não apaguei É um o tempo de não apaguei Eu acho que eu vou te dar o tempo de não apaguei O que tem? Então agora tem ela, mas... Vai. E aí? Bom jeito de fazer. Faça uma dedicação, viu? Deixa eu ver... O post da JJ que... Vai pra baixo. Vai pra baixo aqui. Cadê aqui, gente? Cadê? Ê caramba. Vamos lá, mouse. Funciona. Me abandone agora. Aqui. Bastão... Para furar os olhos. É isso aqui. Não é meu não. Beleza, voltei. Esporte? Beleza, achei minha lista. Que eu edito aí, né? Achei minha lista aqui. Achou? Beleza. Deixa eu só ver o horário que eu tenho que editar. Treze minutos. Pode dizer pra mim qual foi o... Eu vou jogar aí. Vou jogar no... Manto da invisibilidade. Cara, você tá olhando assim, vê um monte de tesouro. E você percebe que vê um manto. Olha... Olha que esse manto. É interessante, hein? Você vê um manto e por coincidência do destino, você reconhece esse manto, cara. Você olha e diz... Puta, mas como? Você não... Você tá vendo muita arma mágica. Um monte de coisa brilha. Só que nessa sua ação, nem a meia ação, nessa situação, tu reconhece esse manto que você tá... Tá vendo aí, cara. E eu pergunto, cara, de novo. Qual é a tua ação, cara? É... Interagir com o objeto pela primeira vez é uma ação livre, né? É uma ação livre. Mas vamos lembrar que quando você for pegar esse manto, né? A criatura não tá olhando pra você. Ele tá no meio de vários tesouros. Então, no meio de... Sabe aquela cena que eu até comentei com o Anderson do Tio Patinhas? Que ele mergura no rio cheio de... De aquela... Lá... E vem... Que ele mergura naquele barril de ouro, assim. Então, é uma montanha de ouro com vários tesouros. Então, na hora que você for puxar o manto, tu vai fazer barulho. Então, eu vou considerar uma ação completa na hora de você puxar o manto, né? E você vai ter a atuação de movimento ainda. Só pra poder, assim, entender a situação que a gente tá, né? Deixa eu pensar aqui. É... Assim, eu tenho uma magia chamada silêncio. Eu vou... Tô ouvindo o livro do mestre aqui, peraí. Pode, pode. Eu vou... Você dá uma olhada. Cadê a magia? É... Cast... Magia silêncio. Eu faço um gesto, né? E... Com a mão e sussurro algo, uma palavra mágica. E acontece que, pela duração de 10 minutos, nenhum som pode ser criado dentro ou através de uma esfera de 6 metros de raio, centrada num ponto assumindo a minha escolha. É... É... E se a criatura for fazer alguma magia que inclua componente verbal, ela não consegue fazer. Então, eu tô meio que nessa dúvida. Por que eu pensei em fazer assim? É... Eu queria fazer essa magia e pegar o manto e pôr ele e ficar invisível, entendeu? Eu queria saber se eu precisava fazer tudo isso. Hum... Não. Hahaha... Tu pode escolher uma ação, né? Xen, deixa eu te falar uma coisa. Tu pode... Long, né? Tu pode sair correndo, cara. A... Entenda que você tem várias situações. Tu pode sair correndo e te jogar na sala e conseguir passar num teste. Tu pode... Tentar conversar com a criatura, né? Tu pode tentar atacar a criatura. Tu pode jogar magia na criatura. Tu pode correr, pegar o manto, vestir. Pare pra analisar que você já tá sabendo até que manto é. Na hora que... São várias armas. Você se concentrou só numa que é nessa que você olhou agora. Você vai ter mais ainda outras tentativas, né? Mas... Eu tô correndo uma esfera de silêncio corredor. Você, pô... Só pra colocar um clique, eu não me esquecer, te dar a mesma informação... Tu pode ficar esperando o teu próximo colega. Olha só que coisa legal. E dizem que eu sou... E dizem que eu sou Paulo Cui. Tu pode esperar o próximo colega. Mas a cena é... O Lois entrou na outra porta... Colega. E o dragão tá olhando pra ele. Porque assim... Se eu conjurar uma esfera de silêncio ao redor do Kilo... Bom... Lembre-se que... Ele tem testes... Ele pode... Ultrapassar... Mesmo o Maradita não agia... Uma... Magia que deixa ele surdo? Não sei... Não... Não tem... Então vamos ler lá... Você vai fazer essa ação... Lança a magia aí... E vamos ver que tá... O que acontece... Outra coisa importante... Ele tá em pé... Logo... E você olha embaixo dele... Você percebe um crânio... Um dragão... Dragão enorme... Tipo aquele crânio do... Game of Thrones, né? Daquele dragão lá... E do lado dele... Embaixo dele, cara... Tu sente a presença de várias armas ali... Sabe aquela situação que você... Você não precisa tocar num item... Você... Você tá num supermercado... E olha pra aquela... Prateleira de Yorgut... E vê aquele Yorgut que você mais gosta... Tu sabe que ele é delicioso... Tá entendendo? Sim... Então você tá vendo aquelas armas que estão embaixo dele... E você sente... Puta na merda... Se eu pegar aquela arma... Tu... Tu vai virar um deus... Tu sabe disso... Tu olha e você... Você viu o teu manto... Ok... Ele tá brilhando... Você até sabe o que é... Estranhamente... Você não entende... Porque sabe... Que é o manto... Da invisibilidade, né? Mas tu olha pra ele... E vê que ele tá em pé... Tu vê aquela caveira brilhando... Com uma energia... Tipo... Muito forte... Mágica... E tu também sente... Que aqueles itens que estão embaixo do Dragolish... São muito poderosos... Eu diria que seriam artefatos... Armas inteligentes... Você não reconhece esses itens... Mas sente o poder vindo dali... Uhum... Tá bom... Tô te passando um monte de informação... Pra você entender... Só que eu não posso... Agir por você... Eu posso tentar... Achar a música melhor aqui... Vale... Então... Ele tá de costa... Olhando pro Louis... E não me ouviu chegar... Não sei... Eu só narrei o que tá acontecendo... Nessa primeira ação que você tem... Eu tenho a minha ação depois, né? A criatura, né? Tá... Volta pra cá, ó... O manto tá onde no mapa? Qualquer lugar que eu vou andar... Você tá bem aí? O manto tá onde? Desculpa... Pode repetir a pergunta? O manto tá onde no mapa? Tá tipo aqui... Deixa eu ver... O manto... Joga um D20, Shen... Que tá localizado em... Em setor... Tudo pela sorte... Ok... 20? Não sei se é bom... Aqui, ó... Natural... Ui, é pertinho, hein? É, o 20 é pertinho... Quando mais 20... Mais próximo... Mais ali... Tá... Eu consigo chegar nele... Pegar sem fazer barulho... De ele... Você vai ter que fazer um teste de stealth... Com vantagem... Claro... E eu vou ter direito a um teste de perception... Como qualquer situação... Normal, né? Justo, né? Uhum... Tá... Então eu vou... Quero fazer isso... Quero ir... Mais... Furtivo possível... Pegar furtivamente... Vestir... E pôr o capuzca invisível... Perfeito... Aqui é um quadrado, tá? Então... Teu movimento é um quadrado... Depois você não... Então... Pode movimentar até... Vamos fazer um xizinho ali... Se não... Tá aqui... Tá nesse quadrado o manto, né? Tá... Então... Você vai gastar dois... Dois movimentos... Né? Um... Dois... Três... Aí, né? Joga o teu teste de... Perception... Teu stealth, né? Que eu vou jogar o meu Perception aqui, tá? E boa sorte pra você... Meu Deus... Tô tirando contra com o dragão... Ok... Ficou vantagem... Ficou vantagem... Justo, né? Pô... A criatura não viu você, né? Uh... Frente, cara... Lembrando que eu... Eu gosto de dizer que se você gritar... É quase um teste perfeito, né? Posso não dar do heróico pra aumentar meu stealth? O... De chover... Vinte... Sim, pode... Pode gastar... Você gastou já... Três pontos de... Heróico, tá? Você vai pra dois pontos heróicos, hein? E já avisa... Esse aqui não é o único desafio... Tá bom... Eu vou... Só vou anotar aqui depois que a gente tá... Não, já tá anotado... A tua ficha ali... Onde que tá a azul é o ponto heróico... Pode rolar... Ah... Vai somar no teu stealth... Como é que eu tô... Tô achando o nome, peraí... Ponto heróico... Isso... Tinha agora... Agora eu achei... Pra quem não sabe... O ponto heróico é uma mecânica da... Do James and Dragons, né? Pra... Pra avent... Uau... Cinco... Pra aventuras... Que são... Muito mais fortes... Épicas, né? Então eles inventaram essa mecânica... Cada jogador na... Na narrativa Shire... Eles tem cinco pontos heróicos... E podem usar e acrescentam um D6... Em uma rolagem de dados... Num teste... Num save... É pra salvar... Dizem que eu sou sacana, né? É pra salvar o jogador ainda, então... Salve... Vídeos, né? Long... Tira um aí pra mim... Tirou 25... Por favor... Eu quero que você... Narre... O que vai acontecer, né? Com o resultado do teste... Aqui da criatura... Cadê o save aqui? O pessoal não cruza das máquinas... Mas eu tenho... Perception, né? A criatura tá... Vamos ver... O que ela vai fazer... Long... Tu tá... Tu ainda tá... Olha... Olha como eu vou ser uma pessoa bondosa, cara... Tu tá indo com a mão pra segurar o teu... O teu... O teu... O teu... Esqueci o nome... O manto da invisibilidade... E olha que item bom, hein, cara... Que item bom... Eu vou até apelhar a ficha da criatura aqui... Só que quando você tá pegando o manto... Tu sente aquele... Aquele... Sabe aquele barulho do dragão quando ele respira? Quando sai aquela fumaça do nariz... Uhum... Tu sente... E eu imagino que você só tá aquela... Aquela viradinha de... Eu não sei... Que até deve ser milésimo de segundo... Tu olha pra... Aquele teu... A cena não se vira... Vira pro dragão... E tem aquela cena que sai os teus olhos pra fora da tua língua... E o teu rosto fica maluco... Mas ele vai... Ele vai me atacar ou não? Eu ainda não cheguei nessa parte... Eu tô indo por fase... Você virou o rosto... O dragão... Tá olhando pra você... E eu vou dar ainda a chance de você escolher o que você quer fazer... Você já rodou... Já correu dois quadrados... O criatura olhou... Olhou pra você... Tu pode sair correndo... Tu pode esperar entrar um novo colega... Ou tu pode interagir com... Com... Com item... O que que você quer fazer? O que que você quer fazer? É... Você vai pegar... Não... Não é só livre... Então você vai se concentrar em pegar o... O... Você vai ter que tirar os itens de cima... O ouro... Puxar... E vai vestir, né? É isso que eu imagino que você vai fazer, né? A movimentação aí... Era furtivo... Como eu vi que não dá mais... A ideia é puxar e vestir... Vestir... Não... Você vai ter a habilidade do item sem problema nenhum... E ficar invisível... E continuar a minha movimentação... Eu tenho mais quadrado pra andar... Entendeu? Vamos ver... Que que o item... Você tem como pegar o item do jogador pra gente ver qual... Que que o item vai te dar? Sim... Puta... Eu acho que não vai dar... Requer sintonização... A não ser que... Eita... Eita... Coisa boa... Quando você... Vai tocar o item? Vai tocar o item? Lembra que eu te dei opções... Eu te dei opções... Eu te dei opções... Eu quero saber se você vai... Vai seguir a tua linha então... Tá... Assim... Eu vou pegar o item e vestir... Então você... Sim... Sim... Tudo bem Long... Fique tranquilo... Vai ser tudo de acordo com... Com as regras... Tu vai tocar o item então... Você não vai querer correr... Não vai querer... Fazer outra coisa? Não... Não... Mas a minha ação não acabou... Eu vou pegar o item e vestir... E vou fazer... Terminar meu movimento... Perfeito... Quando você vai pegar o item... O dragão... Quando ele já percebeu que você... Falou né... Você... Alguma voz... Entra na tua cabeça... E sabe que é ele... Ele fala... Não pegue isso... É meu... Mas na tua mente... Tudo ao mesmo tempo... Tá... Mas você ainda vai poder pegar o item... Falar não é ação... Vocês viveram... Falando isso pra mim... Você vai seguir... Consigo falar... Ele tá falando a sua mente... Ele não tá abrindo boca a nada... Ele tá olhando... Percebeu... Eu consigo responder? Sim... Claro... Tá... Não pegue... O meu... Você ouve a voz né... Não pegue... Isto... Isto é meu... Tá... Eu... Eu respondo... Tudo bem... Só me deixe passar então... Tudo bem... Por favor... A partir desse momento... Eu vou querer que você... Interprete como teu personagem... Chega a te falar na terceira pessoa... Ou falar na primeira pessoa... Pra você poder interagir melhor... Eu poder interagir melhor com você... Ok? Tudo bem... Qual é a tua resposta então? Eu falo... É... Tudo bem... Não pegarei... Delícia... Você vê que ele começa a rir... Humanos são todos iguais... Por que está aqui... Criatura? Porque... É o meu destino... Somos donos do nosso próprio destino... Porque acha que eu estou aqui... Você vê que ele dá um passo a frente... Ele é grandão né... Só pode dar um... Porf... 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 Esse porf... É o passo dele tá... Porf... Porf... Entendi... Quando você olha pro rosto dele... Você vê no... No olhar dele... Dois olhinhos vermelhos... Né... E... E... Eu sigo a narrativa... Que eu acabei de falar pra você... Tá... Eu vejo dois olhos vermelhos... Não... Você vê... Eu tô narrando que... Você vê a cara dele... Ele tem essa imagem... Dragolish né... E você vê... Que o rosto dele né... Não é escuro né... Tem dois olhinhos vermelhos... Tipo aquela ceninha de... De caveira... Com dois olhinhos vermelhos... Como o olho... Só pra você... Né... Tá... Ele fez uma pergunta pra mim... É... Ele te respondeu... A gente tá no primeiro round... Na tua primeira ação... Você tá tocando o item... Ele falou... Não pegue... Ele fez o movimento dele só né... Você tem os teus movimentos... Tem a atuação ainda... Se você quiser fazer... E aqui... Então vocês estão conversando... O que você quer fazer? Ele respondeu né... Todos somos donos... Do nosso próprio destino... Deixe lá do mal... Ele tá conversando contigo... Ele ainda não te matou... Hahaha... Já ficou feliz... Ele tá conversando comigo... Eu falo... Sim... Somos donos... Nossos próprios destinos... Por que você está aqui? Eu... Hahaha... Ele volta de novo pra... Pro... Pra cima dos itens mágicos ali... Eu estou aqui... Quem disse que eu gostaria de estar aqui? Criatura... Vocês humanos nunca me assustam... Só me fazem rir... Hahaha... Esse tesouro é meu... Você vê que ele fala mais grosso... Tá... Eu ajoelho assim né... Paulo... Grande Lorde Dragão... Como é que você... Se ajoelha... Lembrando que... Existem várias maneiras de cumprimentar... De acordo com uma pessoa... Que a maneira de se ajoelhar... Como é que você se ajoelha... Só pra gente entender... Como se eu estivesse... Ajoelhando diante de um... Um grande rei... Entendi... Só uma perna... Engruçado... Boa... Gostei... Jogue aí um... Um performance aí... Pô... Ajoelhar cara... Tá porra... É... Ah não... Você não quer jogar também... É só pra... Pra ver se você vai fazer... Certinho... Tá nervoso... Essa é a minha ideia... Porque... Você tá com uma criatura... Eu nem tô pedindo testes... De... De terrorizante... Aquela coisa arada... Só pra... Cara... Você tá nervoso... Assim né... Tá tremida... Deu uma tremida... Que performance é carisma... Bom... Deu uma tremidinha ali... Mas... Eu continuo falando... Eu também não queria estar aqui... Como você morreu... Mano... Eu fui jogado em um poço de... Sangue com lava... Uma fortaleza... Por um orque... Bruxo... E... Minha alma... Acho que foi vendida... Orque bruxo... Hahahaha... Ah... Malditos orques... A carne é gostosa... Mas no final... O gosto... Pra digerir... É horrível... Hahahaha... E o que queres aqui... No meu tesouro? Bom... Achei sem querer... Uma passagem secreta... Achei que me levaria... A saída deste... Lugar... Que eu não sei bem onde é... Nem... Nem... Saída? Hahahaha... Você sonha com uma saída... Que nem o seu amigo... Sonho... Pena... Que ele vai morrer... Sonho... Eu sonho com uma saída... Se você souber... Serei o seu servo... Meu servo? Por que acha que eu preciso de você? Porque... Não se conquista o mundo sozinho... Eu? Conquistar o mundo? Hahahaha... Mas as viragens fazem? Você não sabe... Estamos na mesma situação... Criatura... Hahahaha... Ele começa a se mexer... E vai em direção... Ao tesouro... Estamos na mesma... Situação... Criatura... Hahahaha... Você quer uma saída? Bem... Eu posso ditar uma saída... E o que você pode me dar em troca? Não sei... Eu posso ser seu cavaleiro... Cavaleiro? Hahahaha... Eu já vi ele viver muitos séculos... Hahahaha... Eu poderia... Te matar! Ponto... Eu vou fechar a primeira rodada... Pra gente ir pra segunda rodada... Tá? Eu quero saber... Se você vai fazer alguma ação... Nessa situação ele vai falar... Eu vou te matar! Eu poderia te matar! Desculpa a palavra é essa... E vou fazer uma ação... Só que eu quero saber se você vai fazer alguma... Na tua rodada... Tô na tua rodada ainda... A gente só tá conversando... Ele só tá... A cena que eu falo que ele caminhando... Ele só tá tipo... Se movimentando... Pra você ter uma... Interação... No evento... Você vai querer... Fechar essa rodada com alguma ação... Tua... Ou eu posso... Continuar a rodada com a minha ação... Eu posso fazer uma ação? É isso? Sim... Você ainda tem... Lembra que você ia pegar o objeto... Eu falei pra você que... Você não pegou então... Você ainda tem essa ação completa? Ah... Então eu posso fazer uma ação... Eu vou... Tem movimentação também... Tô sendo bem justo aí... Uhum... Tá... Eu vou... Pode ser uma coisa bem clara... Eu tô brincando... O Lois tá brincando... Mas... Deixar bem claro que... Você nem podia até saber... Que a gente já fez o teste... Com outro personagem... Não vá nessa brincadeira... É minha e do Lois... Que o Lois pode ter morrido... E vocês nem sabem... Só pra você entender... Não vá... Se misturar... Com o que o Lois fala... O que eu tô falando... Hahahaha... É um dragão zumbi né cara? É... É um dragão lixo né? É um dragão lixo... Esperado... Eu vou... Deixar uma ação preparada... Pra... Boa... Usar esquiva... Esquiva sim... Porém não... Não vou sair em disparada... Não vou usar esquiva não... Esquiva pra voltar pra trás... Não vou usar... Seria em disparada mesmo... Botar pra trás... E qual que é o catilho... Que aciona esquiva? Eu vou ser atacado por ele... Então se ele for atacado... Tu vai acionar esquiva... Pra fugir... Seria isso né? É... Se ele me atacar... No lugar de esquiva... Ele vai me atacar com desvantagem... Mas eu acho que não tem... Não sei se é muito útil... Fazer isso agora... Você vai... Então a gente termina... A tua ação seria essa... Vai ser uma preparada... Pra você... Ahm... Vai usar esquiva... Pra se defender então... É isso? Caso... É... Caso ele me ataque... Mas eu vou... Perguntar... Perguntar né... O que que ele disse... Agora... Ele poderia me matar né... Você tava conversando com ele... Que se ofereceu... Você que se ofereceu... A ser cavaleiro dele né... E ele tá mexendo no tesouro... Com a guarda... Agora ele volta... Pra olhar pra você... E diz... Ah... Eu poderia te matar... E vou fazer a minha ação... Por isso eu queria saber a tua ação... Preparar a esquiva então... Eu tô... Eu tô ajoelhado ainda né... Tá... Tá ajoelhado né... Só finaliza a minha... A minha fala assim... Tipo... É... Eu também estou preso aqui... Sair de uma cela... Ponto... Então eu volto pra minha ação... E quando você tá falando aí... Você tá preso aqui... Eu poderia ser teu cavaleiro... Ele tá aquela resposta... Eu vou... A minha ação né... Eu poderia te matar... E ele faz... Dois movimentos... Bruscos... Pra cima de você... Você percebe que tu tá olhando... E ele levanta a garra... E... Desce ela... Em tua direção... E eu dou uma paradinha... Pra perguntar... O que você quer fazer... O que que você... Tá vendo... O que que passa na tua cabeça... Ah... Você vai reagir... Tu vai fazer alguma coisa... Você já fez a atuação... Mas eu tô... Perguntando se você... Fazeria alguma... Você vai querer acionar... O teu gatilho... Você vê que a mão dele... Tá descendo... Sim... Você quer me fazer alguma pergunta? Eu vou... Eu vou... Eu vou assinar o meu gatilho... E vou olhar ele no... Vou continuar encarando ele nos olhos... E vou tentar desviar do golpe... Ai... Caralho... Tu vai tentar desviar do golpe... Mas você vai... Uma pergunta mais... Acho que eu não consegui explicar... Tu vai... Como é que a palavra... É... Demostrar a reação... Ou você vai ficar... Você vai ficar passivo... Eu preciso ter essa noção de... De situação do teu personagem... Porque a cena é você de joelho... Você tá submisso... E você conversando com ele... De uma hora pra outra... Da Maria... Maria maluca... E ele... Ah... Você quer ser meu cavaleiro... Ah... Mas eu poderia te matar... Né... E ele levanta os braços dele... E... Desce em direção ao teu personagem... Tá... Eu... Eu fico olhando pra ele assim... Fixamente... Eu não vou reagir não... Foda-se... Me mata logo... Eu fico olhando pra ele... Eu encargo ele assim... Oitenta e dois... Deixa eu confirmar uma coisa aqui... Pra saber o... O dano que ele vai dar... Você... Ele chega... Próximo a você... Como você não reagiu... O braço dele desceu devagar... Ah... Long... E você vê que... A unha dele... Vai até o teu pescoço... E... Dá uma picadinha... E começa a sangrar... Tipo... Uma... Uma pinicadinha... Tá saindo uma sanguinha... E você não sei se perceber... Não sei se você percebeu... Desde o começo eu falei que... Quando vocês saíram daquela sala... Vocês receberam seus corpos... Vocês podem não ter a sua alma... 100% Mas é uma pequena energia... Vocês estão com o corpo... Carne e osso... Nesse limbo... Você entendeu isso né? Aham... Entendi agora... Então... Nessa hora... Ele pica com uma unha... E volta... E dá uma risada... Uma risada sarcástica... Hahahaha... Vai fazer alguma coisa? Hahahaha... Eu solto o ar... Para si... Eu olho pra ele... O que foi isso? Aí ele volta de novo... Senhor Diego... Lógico... Pra... Pra cima da caveira dele... Hahahaha... O que foi isso? Ora... Estamos na mesma situação... Humano... Você... Demonstrou coragem... E... Um pouco de honra... A... A me aceitar... Como superior... E eu... Vou apostar... Nessa tua nombridade... Qual é tua tendência? Tô tentando abrir a ficha... Que travou meu computador... Eu sou... Leal e neutro... Hahahaha... Não importa muito... Isso é questão de bom... Né... Porém... Eu tenho... Um pedido... Para lhe fazer... Lhe concederei passagem... Por esta porta... Tu enfrentarás... Um novo destino... Hã? É... Eu estava contando... Falando... Narrando... Dragão... Deu uma tesourada... Você pode repetir por favor? Claro... Hã... Você... Demonstrou... Ser um... Uma pessoa nobre... E honrar... E honrada... Tu me pediu a passagem... Vou lhe conceder uma passagem... Mas... Faremos um pacto... Ele mostra as mãos dele assim... Com os dedos assim... Né... Mexendo... Pra ir pra cá... Você aceita esse pacto? Criatura... Eu... Eu... Humildemente... Abaixo do que você falou... Quais são... As cláusulas... Senhor... Hahahaha... Você gostou do meu tesouro? Ele olha pra você... É... É bonito e belo... Mas... A vida é mais... Não tem preço... Não... Eu te darei um... Um item... Mas pegue agora... Você quer... Você quer... Rerrolar o teu 1D8... Ou vai ficar com o teu manto? Se eu rerolar... Eu tenho que escolher o que... É... Porque é... É... O número que tá... Porque a situação é que... O teu personagem tá nervoso, cara... Não tá como deixar você calmo... Pra escolher o item... Você pode rerolar... Que você olhou pro manto... Aí tu tá olhando pra um monte de outras coisas... E... E vai ver o item que vai sair no teu dado 1D8... O meu personagem tá tudo cagado, tá ligado? Só que... Acho que isso não aconteceu ainda... Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha... Na minha lista... A pedindo... Cinturão do gigante... É... Hum... Eu falo... É... Essas são as cláusulas, senhor Diagonal... Não... Só estou lhe concedendo um favor... A cláusula... É que você terá que matar... O meu amo... Você terá... Um ano... Um ano... E se não o fizer... Você vai morrer... E quem é o seu amo? Você vai descobrir... Podem ser em dois anos? Ele bate o... Agora ele bateu as duas mãos assim... E desce a cabeça próxima a você, né... Ainda deixando 3 metros de distância... Não... Eu penso... Olho os olhos... Penso bem... E falo... Tudo bem... Faço o pacto... Ele levanta assim... Não vamos... O pacto já está feito, criatura... Posso pegar o item? Pode... Espero que ele é de sal... Obrigado... Obrigado... Eu pego o manto... Tiro as moedadinhas de ouro... Olho pra ele... Visto o manto... Em um ano... Matarei o seu amo... Porém... Eu te informo... Eu te informo... Posso me servir... Posso me servir... Eu... Eu... Agradeço ele... Obrigado mestre... Não se preocupe... Não se preocupe... Sua carne... Sua carne... Foi muito deliciosa... Não se preocupe... Não se preocupe... Eu ainda estou jogando... Eu ainda estou jogando... Com o Poohers... E ele aponta... E ele aponta... Que merda que foi isso... Tá fazendo retorno... Eu achei isso... Achei isso... Tá dando retorno... O Hald ficou bom... Mas tá dando retorno... Ah... Vamos botar... Pera ai... Isso... Acho que só o retorno... E ele aponta... O sinal da porta pra você... E... Eu quero saber se você vai seguir... Pra porta... Vai fazer alguma coisa... Estranha... Vai querer roubar... Algum item mágico... Tu tá indo... Direção à porta... E ele só tá te olhando... E sorrindo... É... Eu vou... Andando direção à porta... Eu paro na frente dele... Faço meu movimento... Aqui né... Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu também... Quero... Quero falar assim... É... Mestre... Eu não sou... Eu não sou o teu mestre... Ok... Senhor dragão... Que me aguarda na porta... Pode ver o invisível? Boa pergunta... Boa pergunta... Boa pergunta... Boa pergunta... Boa pergunta... Boa pergunta... É... Espero que não... Ah... Eu... Vou seguindo... Ele... Ele... Eu só posso dizer que... Ele é nobre... Ele é nobre... Porém... Porém... É meu inimigo... É meu inimigo... Assim como meu... Assim como meu... Assim como meu... E assim como seu... Eu amo seu... Idiota... Idiota... Nem sei... Que é meu amor... Senhor dragão... É... É... Ele se ignora... Ele se ignora... Ele se ignora... Ele se ignora... Vai atravessar a porta então... Du... Pegou a porta que ele me apontou... Eu cancela a musiquinha triste... Coloco uma musiquinha divertida... Cadê aquela musiquinha divertida... Dragão Cusão fez um pacto domingo antes de perguntar... Cê viu? Que l... Tramando... Lois... Lois Nonlong... Antes de qualquer coisa... O teu personagem ganha 15.000 XP... Pra você atualizar ele... Ok? Caraca... Sério? Sério... Você ainda vai entrar pelado... Ta... Ta na... Ta na escuta Anderson. Pelado com o mano. O Anderson ta na escuta Anderson? Deixa eu tirar o... Eu já te tirei... É... Acho que antes não tá na escuta. Tô sim, tô sim, tô sim. Anderson, nessa cena, você tá ali, só pra explicar pro Lois. O que que eu tô chamando de Lois? Tá com esse nome na cabeça. Calabro do... Nós do Anderson, né? É, do Anderson. Tô tentando puxar o teu personagem pra cá. Fala, o que que eu tô falando? Fala, velho. É, bota o personagem mais pra trás. Botei lá na frente. Não, não, calma, calma. Depois o mundo começa do lado do outro. Não sei quem vai sobreviver ainda pra cá, né? Eu achei que vocês fossem mais ganancioso, gente. Tá louco? Eu tô numa sala cheia de item mágico. Ele fez as mesmas ações que eu, mano. Igualzinho, igualzinho. Sério. Dragão? Tudo que você fez, eu fiz. Mentira minha, Jato? Mais ou menos, quase tudo, né? Foi igualzinho. Não, foi. Só que eu rolei mais itens mágicos. Eu fiquei ganhando tempo. Pra ver quais itens vinha. Até que veio o... Até que veio o... O melhor item da lista, né? Não, não o melhor item da lista. Os melhores item da lista eu falei, eu vou pegar item. Você já tem a visão do novo mapa, Longue? Não, porque minha conexão com o servidor foi interrompida. Ah, minha também, minha também. Peraí, agora foi. Agora já. Já tá tudo escuro. Não se preocupe. Vou chamar você pro mapa aqui. Opa. Entrei numa sala com dois esqueletos. Um maluco boladão na minha frente. Isso é o problema. Uma boladão. Aí, ó. Longue, quando você entra na sala, você vê o Lois já se preparando com uma espada negra na mão. Toda bolada, uma espada... Qual foi o item que você pegou? A espada de cais. Ele vem com uma espada de cais, né? E você com o teu manto. Você vai entrar invisível, né? É, eu vou entrar invisível. Se possível. Você disse que ia colocar o manto e falou pra mim antes de passar o portal que ia entrar invisível, né? Aham. Então o Lois não percebe você. Então a cena, por enquanto, que eu só posso relatar pra você, é... Você entra na cena... Por que a musiquinha não tá aqui? Quando você entra na cena, tu vê esse cavaleiro da morte correndo, puxando duas espadinhas, duas machadinhas. E você vê o Lois com aquelas perninhas secas, tipo, bem raquítica, tremendo, com aquela espada negra de cais, dizendo... Eu vou morrer! E a gente termina a cena assim, tá? Com você. Eu acho que é isso que você pensaria, né? Eu como é? Pensaria o... Como? Desculpa. Pensaria como? Tava escrevendo aqui. Não, você pensaria que... Você entra... Eu vou ver, ainda tem que ler o item e a habilidade da criatura, né? Você percebe só o cavaleiro correndo em direção ao Lois. Mas ele tá em tamanho pequeno. Então eu só amentei pra vocês verem, né? Melhorar o avatar. Você vê a criatura correndo assim... Tipo aquela cena que ele tira duas machadinhas e tá correndo em direção ao Lois. E o Lois tremendo ali, aquelas perninhas fininhas, pelado, tudo tremendo ali com aquela espada negra na mão. É a cena que você vê. E lá atrás, você vê um cara tomando uma taça meio de vinho ou de sangue na mão. Ok. Tu percebe que o cara tá no trono. E tá sorrindo. Certo. Perfeito. Só até no... Fudeu. Ah, do fogo tá... Fogo. Essa é a cena que a gente finaliza essa tua participação no off. Né? Até vou trocar a musiquinha. Chega agora que eu coloquei a musiquinha triste. O que que o teu personagem pensa dessa situação? Ele pensa que esse dragão quer vir em uma sala cheia de inimigos. Ele acha que eu sou um Deus, será? Oi, eu vou fechando a aventura contigo. Né? Não faço milagres. Tu ganhou 15.000 XP, mais um 10.500 pela tua participação, né? E você pode atualizar o teu personagem, isso é muito importante. Porque quando tu passa pela barreira, tu tá pelado só com o teu manto invisível aí. Mas você sente como se o dragão ou se aquela sala que você passou te reenergizasse. Então ela te deu todos os poderes que tiver com atualização XP. E desejo boa sorte pra você, Long. Tá, eu tô com 24.000 XP. Não, não. Eu vou ver a tua ficha depois. Você pode atualizar a tua ficha, organizar. Pra gente fazer a aventura daí na próxima semana. Beleza. Beleza? Desejo boa sorte pra você. Só peço pra você ou pro Anderson não comentar a mecânica pros outros colegas. Porque eles têm opções de pegar o tesouro. Se pegar o tesouro na primeira situação, a criatura vai atacar. E daí não sei o que pode acontecer. Alguém pode esperar o outro colega chegar. Tem várias situações aí, mas quem define é o jogador. Achou difícil? Ah, achei tenso, né, cara? E esse apertado tinha que ser bem na linha. Porque não fazia sentido eu ficar enrolando um dragão bizarro desse. Então, primeiro que apareceu, eu peguei, tá ligado? É, pena que eu tenho ninguém que... Eu não acho que foi o Sheik que já enfrentou o Dragolish, não, né? Tem outro personagem. Não, foi. Foi o Baradano, cara. É, o Baradano já passou por ele, já. Foi o Haragon. Foi o Haragon. Haragon. Eu vou fechar da aventura. Obrigado pela tua participação e boa sorte, Long. Valeu. Tchau.